Nego, cadê o teu passarinho? Vamos ver. Tá aqui, ó. Esse é o passarinho do Nego. Vamos ver. Filma, filma. Vamos ver, vamos ver. Esse é o passarinho do Nego. Os cantando. Estão aqui, ó. Esses estão cantando. Cantando, cantando, cantando. Os trincas cantando. Desce com eles. Desceu ontem, rapaz. Não vai vir.